Boa tarde, maternão! Tudo bem com vocês? Esses dias nós aprendemos que há outras maneiras de colorir, não é verdade? Nós usamos adesivos para colorir o nosso desenho na cochila. Ontem vocês viram que deixamos a água colorida, usamos gelatina. E que cor que a água ficou mesmo? Hum, a água ficou vermelha. Hoje eu vou mostrar para vocês que há outras maneiras de colorir também. Só que vamos colorir a água. Mas, para podermos fazer a nossa água colorida, vamos precisar de uns recursos. Então, vamos ver quais são. Um recipiente com água, tinta guache e esponja de lavar louça. Na foto, eu cortei a esponja para ficar mais fácil de manusear. Coloque um pouco de tinta guache dentro do recipiente com água e misture. E a nossa água colorida vai ficar assim. E agora que vocês aprenderam a fazer a água colorida, vocês podem usar diversas cores. Aqui, eu usei somente a cor azul para mostrar para vocês como que faz. Aí, vocês podem usar todas as cores e a criatividade. Depois, peça para o seu filho pegar a esponjinha, olhar na água colorida e fazer um desenho livre na cochila. E amanhã tem mais atividade. Fiquem de olho na agenda. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.